Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Cidadania, nesta quinta-feira, 2 de janeiro de 2014, o primeiro programa de um dia útil do ano. Ontem tivemos um programa especial e hoje, então, vamos falar numa coisa que interessa muito as pessoas de Porto Alegre, não só de Porto Alegre, aqui do sul do Brasil, sul do país, que é o Fórum Social Mundial e também o Fórum Social Temático, que vai se realizar agora em Porto Alegre, no final do mês de janeiro, Porto Alegre e Canoas. Crise, capitalista, democracia, justiça social e ambiental são temas que orientam a edição deste Fórum Temático, deste ano, que conta com inúmeras atividades autogestionárias. Nós estamos recebendo o representante do comitê organizador deste fórum e também da regional sul da Abong, o Mauri Cruz. Boa noite, seja bem-vindo, Mauri. Obrigado, obrigado. É o primeiro espaço, sim. Deixa a gente só ressaltar que no começo do programa, como sempre, entramos em 2014, mas isso não mudou. Você aí que está nos assistindo, participe, participe através da nossa página do facebook.com.br Cidadania TVE ou então através da sua pergunta pelo telefone, agora aqui ao vivo, no 3230 1530. Bom, acho que a gente começa com o Fórum Social Mundial, que é uma coisa que projetou Porto Alegre, que botou Porto Alegre aí no mapa do mundo, que muitas pessoas, mundo afora, lembram da cidade de Porto Alegre ligada ao Fórum Social Mundial, o Orçamento Participativo também, mas o Fórum Social Mundial foi uma coisa que destacou muito há 14 anos atrás? É, 2001 foi o primeiro. 13 anos atrás, então. Como é que está? É, na verdade, tem uma relação forte entre o Orçamento Participativo e o Fórum, né? Porque, na verdade, foi o Orçamento Participativo projetou Porto Alegre como uma cidade democrática, né? E naquele momento do mundo, né? 2001, 2001, a gente vivia na discussão do neoliberalismo, era o único caminho possível. E as pessoas do mundo que achavam que tinha que ter um outro mundo possível, resolveram se encontrar na capital da participação, que era Porto Alegre, e fizemos esse primeiro Fórum. No ponto, a cidade de Davos, né? Que era o Fórum Econômico Mundial, até hoje é, embora perdeu todo o seu glamour, né? Porque os donos do mundo se reuniam em Davos, né? Em janeiro, e nós que éramos os patinhos feios da história, né? Que estávamos na contramão hoje. Com aquele multicolorito, né? Hoje a realidade do mundo mudou completamente, né? Sequer as pessoas se preocupam com o que pensa Davos sobre a economia, sobre a política, né? A agenda é outra, os atores são outros. Mas as pautas do Fórum Social Mundial realmente estão em todas as partes do mundo. Ela se mantém, e até de uma forma bastante agudizada, né? O Fórum Social Mundial, nós tivemos as primeiras edições em Porto Alegre, depois o Fórum... Porto Alegre cediu o Fórum, mas Porto Alegre não é detentor do Fórum, nós somos a cidade que teve o privilégio de receber as primeiras edições do Fórum, e ficou essa marca. Eu estive agora no Marrocos, na reunião do Conselho Internacional, e as pessoas falam, né? Ah, porque aquela discussão de Porto Alegre, ah, porque o debate em Porto Alegre... Porto Alegre realmente sintetizou esse primeiro momento do Fórum... E aquelas imagens inesquecíveis até, naquela primeira conexão, né? Porto Alegre-Davos com o pessoal, né? É, o primeiro processo foi bastante, assim, emblemático, porque a gente... Bom, é como eu coloquei, era um outro mundo, um mundo do neoliberalismo que se colocava, quer dizer, as ideias do Reagan, da Margaret Thatcher, e tal, eram as ideias que quem pensava diferente estava fora do mundo, o muro de Berlim tinha caído e tal, e tal. E aí começou a se... houve a oportunidade de se contrapor e dizer que um outro mundo era necessário e possível, e o Fórum sintetizou isso e inspirou mudanças, né? A América Latina viveu, né, e vive hoje, um, né, assim, digamos assim, um mar, uma brisa de mudança de democracia, né, em cima de agendas que o próprio Fórum colocou, como a economia solidária, como se usar a solidariedade, não o lucro como a questão central, e o Fórum, esse ano, por exemplo, teremos o Fórum temático que abre a agenda do Fórum das Atividades Centralizadas, mas teremos mais de 37 Fóruns sociais acontecendo pelo mundo, né, inclusive o Fórum dos Povos nos Estados Unidos, teremos o Fórum de Imigrantes, teremos o Fórum das Mulheres Palestinas pela Paz, teremos o Fórum da Questão da Comunicação, teremos um Fórum na Tunísia, teremos um Fórum na Índia, quer dizer, a dinâmica do Fórum Social, ela hoje, ela é planetária, ela acontece em todos os continentes, né, e onde tem crises profundas, o Fórum acontece. Tivemos o Fórum em 2013 na Tunísia, né, que foi o Fórum Mundial, e que foi uma grande referência para esses atores sociais que viveram a Primavera Árabe, que viveram o Ocupa Austrítica, quer dizer, então a vitalidade do Fórum, ela continua significativa, e volto a dizer, Porto Alegre continua sendo citada e lembrada nesses processos, porque foi aqui que iniciou, né, a nossa dinâmica aí do processo no Fórum Social Mundial. E como é que entra a BONG, a Associação Brasileira das ONGs, né, das ONGs, assim, nestas questões internacionais, até, como é que vocês estão... A BONG, o Fórum, ele veio a Porto Alegre por iniciativa de oito organizações e pessoas, assim, né, o Adé de Grajeve, né, que era ligado à Abrin, que era a questão dos empresários pela cidadania, né, a BONG, o Chico Itáquer, que é da questão nuclear, né, então, e a BONG fez parte desses oito, dessas oito pessoas e organizações... Que hoje os movimentos sociais, afinal de contas, é que proporcionam quase todos esses debates também. Houve essa iniciativa de procurar, na época, o governador Olívio Dutra para sugerir, né, e se pensava um evento com 500 pessoas, 700 pessoas, né, porque não se imaginava que teria essa capacidade de ganhar. Já no primeiro evento, em 2001, se teve mais de 10 mil pessoas, né, participaram de todo mundo, né, foi, depois foi crescendo, chegamos em 2005, nós tínhamos 150 mil pessoas participando do evento. E a BONG, ela, assim, como tem essa diversidade temática, porque a BONG é uma associação de UNGs que tem em todos os estados do Brasil, então nós temos uma diversidade territorial e que as nossas entidades atuam em todas as temáticas, né, desde a questão da criança e adolescente, a questão dos direitos humanos, a questão prisional, a questão indígena, a questão ambiental, saúde, educação, Então, quer dizer, nós temos... Até um debate sobre mídia, eu vi que vocês chegaram agora em novembro. Sobre mídia, temos agora, inclusive, é um dos temas chaves aí do Trieno e da BONG, né, porque hoje quem discute democracia, não só no Brasil ou no mundo, tem que discutir a mídia, a democratização da mídia, não tem outra forma de se discutir democracia, quer dizer, daria para dizer hoje, a gente discute isso muito nos movimentos sociais, que o judiciário e a mídia são os poderes intocáveis, que até hoje não se... A cidadania não conseguiu incidir e se apropriar, então são essas barreiras aí que nós temos que enfrentar. Então, o tema da mídia, da democratização da mídia é um tema forte. Teremos aqui em janeiro o Fórum Mundial da Mídia Livre, né, que vai ser uma atividade preparatória para um evento que vai ter na Tunísia. Já nesse evento... Já nesse evento... Junto agora ao Fórum Temático. Ao Fórum Temático. Teremos uma atividade preparatória, né, ao Fórum Mundial da Mídia Livre, que acontecerá aqui, terá, pelo que eu vi na lista ali, teremos aproximadamente 200 representações dos cinco continentes, de várias regiões, sobre esse tema da mídia, sobre como democratizar a mídia. O pessoal do Uruguai e da Argentina estará vindo. A Argentina fez uma grande conquista, né, na questão da mídia, mas vai vir representação também da mídia livre norte-americana, porque tem essa ideia, né, essa mística, essa ideia de que lá a democracia é porque a mídia é livre, mas o Estado norte-americano tem muito controle sobre a mídia, muito mais do que o Brasil tem sobre a mídia brasileira, né, então fica essa questão falaciosa que a democracia não tem nenhum controle social, então esse debate aí vai ser bastante forte aqui, preparatório a uma atividade que vai ter na Tunísia em agosto desse ano, né. Agora, só voltando assim, finalizando do Fórum Social, que ele ocorre sempre nos anos ímpares. Isso, sempre nos anos ímpares nós temos um Fórum Mundial, né, nós tivemos aqui, eram sequenciais, né, nós tivemos 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006. Em 2006 se decidiu fazer de dois em dois anos, em 2007 teve o Fórum Mundial e depois aí 2009, 2011, 2013 e agora 2015. Nós tivemos agora o Renan do Conselho Internacional no Marrocos, onde se decidiu que em 2015 o Fórum Mundial será na Tunísia, vai ser a primeira vez que vai se reeditar a experiência de Porto Alegre, ter dois Fóruns Mundiais sequenciais num mesmo local, vai ser na Tunísia, porque a importância que o Fórum Social teve nesse processo de rearticulação das forças da Primavera Árabe, a gente está acompanhando pela mídia. Ele repete lá, então? Lá na Tunísia, em Tunísia vai ser de novo lá o Fórum Mundial em 2015, né, nossa atividade aqui é preparatória a esse Fórum, que vai ter em março de 2015 na Tunísia, porque o Fórum Social está tendo uma importância muito grande de articular as forças que estão sofrendo uma revés muito grande sobre o tema da democracia naquela região. Quer dizer, houve toda uma luta de 2010, 2012, caíram lá os reis e tal e tal, e agora está tendo um retrocesso muito grande, então o Fórum Social está sendo um espaço de articulação desses atores naquela região, né, então nós teremos o Fórum Mundial em 2015 lá. E teremos em janeiro agora, aqui de 2021 a 26, um Fórum Temático em Porto Alegre, que é preparatório a esse evento, né, com o tema crise capitalista, democracia, justiça social e ambiental, né, que é o tema articulador do nosso evento temático aqui em janeiro. O que que são essas atividades autogestionárias? É que o Fórum Social, ele nasceu já em 2001 com essa dinâmica de ser um Fórum da sociedade civil, então assim, os governos não realizam atividade, os partidos políticos não realizam atividade, os empresários não realizam atividades, a função deles é apoiar a sociedade civil, todas as atividades são promovidas pela sociedade civil organizada e são atividades autogestionárias, ou seja, a coordenação do Fórum, o nosso papel como comitê é criar infraestrutura e as condições para que as pessoas venham realizar as suas atividades. Eu acho que essa é a riqueza do Fórum, porque todo mundo é dono do Fórum, o que que vai acontecer em Porto Alegre? O que as pessoas quiserem que aconteça. Ou seja, se o movimento pró-grupo indígena, sei lá o que, da Amazônia vem, conversa com vocês, precisamos de um espaço para uma oficina assim, assim, ou promover um debate. E se ele vem, ele se inscreve no site para a sua atividade, o que que ele precisa, precisa powerpoint, precisa de espaço, precisa de lugar para alojar os indígenas, precisa de recursos da passagem para trazer o pessoal, precisa de tradutores, quer dizer, ele interage conosco, nós damos essa infraestrutura e eles vêm e fazem a atividade que eles desejam fazer e que entra na programação oficial do Fórum, ou seja, não somos nós quem decide quem vai estar na mesa, quem é que vai coordenar, quem são os convidados, né, a gente sempre tem uma, porque todas as edições que tivemos aqui do Fórum, o nosso presidente da República é Lula e a nossa presidenta Dilma estiveram presentes. E, mas, é uma atividade... E outros presidentes também. E outros presidentes, bom, nós tivemos o Evo, o Evo não conseguiu vir na primeira vez, né, estava preso a primeira, não conseguiu vir, depois veio como presidente, Hugo Chaves, o Rafael Corrêa, né, então, quando eu tinha atividade com o presidente, como é que fazem? Então, a gente tem essa dinâmica de algumas organizações promovem uma atividade, convida uma presidenta, ou agora a presidenta Dilma, mas o presidente Dilma para estar presente numa atividade, então, quem decide essa atividade são os próprios organizações sociais que promovem, por isso são atividades autogestionárias, e isso que dá essa diversidade, essa riqueza, essa loucura que é o Fórum Social, que a gente não enxerga o Fórum durante o Fórum, porque acontece tanta coisa ao mesmo tempo, a gente vê o que foi o Fórum depois. Mas se tem ideia, assim, por exemplo, parece que além da presidenta, além da nossa a presidenta Dilma, tem outras... Não, está previsto, a gente fez o convite agora para estarem aqui em Porto Alegre, né, o Pepe Mujica, né, o presidente do Uruguai, e a Bachelet, a presidenta eleita do Chile, né, a Cristina Cristina, a presidenta da Argentina, ela não tem condição de viajar, né, o Rafael Corrêa diz que está com dificuldade de agenda, ele está com outra agenda fora, né, e o Evo também não teria problema mais, mas a princípio, o Pepe Mujica, a Bachelet e a presidenta Dilma estariam aqui, aí a gente está em conversas com Itamaraty, com a Secretaria-Geral da Presidência da República, haverá uma atividade institucional dos três aqui e depois eles terão um momento com os movimentos e organizações no Fórum Social Mundial. E junto com, por exemplo, Fórum Social Temático, eu vou mostrar aqui, mas junto com esse Fórum, aqui é o Fórum Social Temático, né, a nova autoridade, que é o geral, que vai estar acontecendo em vários locais aqui de Porto Alegre. Isso, nós vamos ter na Usina do Gasômetro, como é sempre que acontece, nós vamos ter o Acampamento da Juventude, que vai ser no Parque Harmonia, nós vamos ter atividade na Assembleia Legislativa, vai ter o Conexões Globais na Casa de Cultura Mário Quintana, que é uma atividade importante, porque o Conexões Globais, ele, nós temos participação de mais de 100 mil pessoas, de todo mundo que interage na atividade do Fórum, pelas redes sociais e tal. Nós vamos ter no próprio Memorial do Rio Grande do Sul atividades, vamos ter na URCS atividades acontecendo. E também em Canoas. Isso, vamos ter no Largo Zumbiante, que é o espaço mundo, que é a questão dos movimentos negros, né, e vai ter africanos, vai ter bastante representação negra. E temos o Fórum Mundial de Educação, que o Fórum Mundial de Educação, ele nasceu dentro do Fórum Social Mundial, com a temática educação e ganhou, digamos assim, em vida própria. Então, ele acontece em conjunto com o Fórum Social Mundial, mas ele tem uma dinâmica própria e ele começa no dia 21, acontece 21, 22, 23, em Canoas, né, está confirmada a presidência do ex-presidente Lula, que estará no dia 22, numa conferência sobre o tema Educação, também, em Canoas, né, depois estará aqui também numa atividade em Porto Alegre. Junto com o Fórum Social, acontecem várias atividades que a gente chama Paralela, tem o Fórum Mundial de Autoridades Locais também, que é um fórum de organizações públicas que acontecem paralelo ao Fórum, que são as cidades de periferia, que criaram por dentro do Fórum as autoridades das cidades de periferia, isso foi iniciado por Alvorada aqui, né, a prefeita Estela Farias, na época, iniciou o processo, aí vem a periferia da França, vem a periferia de Madrid, vem a periferia de estados norte-americanos. Mas isso vai ser agora também? Acontece junto, uma atividade paralela, né, paralela ao Fórum, né, então acontecem vários, o Fórum Mundial de Mídia Livre também acontece por dentro do Fórum, então assim, ele é um espaço dessa diversidade, dessa... Nossa, pra buscar o que interessa e tentar participar de alguma coisa tem que ser através do... Através do site. O site, a gente sempre imprime a programação, porque acaba sendo uma obrigação e as pessoas querem levar o programa, as pessoas querem ver a sua atividade, mas assim, durante o próprio evento as coisas mudam muito, né, então o lugar de acompanhar é no site, né, acompanha no fórum social portoalegue.org.br e é ali que vai estar a programação. Esse ano nós teremos tótens espalhados pelo território, que a gente vai estar atualizando online também o sistema, as pessoas vão poder consultar ali a mudança da programação. Eu digo a mudança da programação porque é isso. Porque vai mudar todo momento, é claro, não, mas eu tenho mais perguntas ainda. Mesmo que tenha essa mudança toda, só que eu vou te pedir só a licença um pouquinho, agora é hora da gente fazer um intervalo, acompanhar um pouco também da programação na TVE, fazemos o nosso intervalo institucional e a gente já volta.